Estamos aqui em mais um programa Eleições 2022 no Portal Litoral Sul e hoje a gente conversa com o candidato a deputado estadual, Fábio Bresola, ele que é do partido PSB. A gente já começa a nossa entrevista para dar a primeira pergunta para o candidato, que é quem é Fábio Bresola. Legal, queria agradecer a Heitor, a vocês, ao Portal Litoral Sul, uma satisfação muito grande estar aqui, parabenizar o trabalho de vocês, é uma ferramenta que todos nós precisamos sempre valorizar. Fábio Bresola é um cara normal, uma pessoa que mora aqui em Criciúma já há 30 anos, apaixonado pelo sul de Santa Catarina, tenho 47 anos, tenho três filhos, o Fabinho, o Henrique e o Eric, sou casado, atuo na área da saúde, nunca tive cargo público de nenhuma natureza. Fui duas vezes candidato a prefeito de Criciúma e hoje eu sou suplente de deputado federal, Heitor. Estamos pleiteando essa vaga nesse momento na candidatura de deputado estadual. Fábio, agora que a gente já sabe quem é você, o nosso eleitor com certeza tem o interesse de saber quais são as bandeiras que você está se defendendo nessa caminhada. Legal, essa é uma pergunta muito importante, Heitor, porque assim, essa eleição é uma eleição que ela está bastante polarizada no ambiente para a Presidente da República e é natural, a democracia ela permite que isso aconteça. Só que esse protagonismo que uma eleição para a Presidente da República acaba acontecendo, atrai muito a atenção das pessoas e elas esquecem do voto mais importante que é o voto para a Assembleia Legislativa. Então, assim, quais as bandeiras do Fábio Bresola? Tudo aquilo que for para valorizar o sul de Santa Catarina são as minhas bandeiras. Eu não me interessa se o Presidente vai ser do lado de cá, do lado de lá, eu vou brigar pelo sul de Santa Catarina. Então, tem várias pautas que elas são estruturais, a gente não pode deixar de falar de saúde, a gente não pode deixar de falar de segurança, a gente não pode deixar de falar de educação, uma série de pautas que a gente está trabalhando. Porém, tem duas que a gente vai colocar muita força. Uma delas é valorizar a matriz econômica do carvão aqui no Estado de Santa Catarina. São mais de 20 mil empregos diretos e indiretos que dependem do carvão, dependem dessa energia. Não necessariamente o mineiro a pena, mas é o cara que vende o parafuso da mina, a correia, é toda uma economia que gira a partir dali. Então, a gente faz essa defesa, uma matriz econômica que coloca 5 bilhões na economia todo ano aqui no Estado de Santa Catarina. E a outra bandeira muito forte, e essa eu vou trabalhar incansavelmente para cravar a bandeira, eu diria assim, é trazer aqui para o sul de Santa Catarina um hospital específico para tratamento de câncer. Hoje, Heitor, de cada 10, um número muito importante, de cada 10 famílias no sul de Santa Catarina, 7 tiveram ou vão ter alguém do seu familiar com problema de câncer. E hoje, nós temos que dar uma atenção especial. Então, qual é a ideia? Ser o fomentador, o estimulador de uma parceria pública e privada, como é o Hospital do Câncer de Barretos, por exemplo, para que a gente traga aqui para o sul de Santa Catarina um hospital específico, um centro ecológico específico para tratamento de câncer. Fábio, a gente sabe agora também as tuas principais bandeiras, e o que o eleitor, seja ele do Fábio Bresola, do partido, de Santa Catarina num todo, o que pode esperar do Fábio caso seja eleito e ocupe uma cadeira na Lesc? Eu acho que muita energia, Heitor. O que é necessário é nós termos parlamentares, independente se sou eu. Eu estou aqui com muita humildade, colocando as minhas propostas e pedindo voto. Mas independente se sou eu ou não, nós temos que ter nesses espaços, por exemplo, na Assembleia Legislativa, parlamentares que passem ou passaram aquilo que você passa no seu dia a dia. Qual é o melhor candidato? É aquele que passa os perrengues que você passa no seu dia a dia. É aquele cara que sabe o que quer chegar ao final do mês e muitas vezes o salário não dá para pagar todas as contas e vai ter que ficar alguma de lado. Aquele cara que sabe o que quer o filho muitas vezes ter que não ter vaga na creche, ou a mãe ficar cinco ou seis anos esperando para fazer uma cirurgia. Esse é o melhor candidato que tem para você votar. E é exatamente nesse eixo que a gente está trabalhando, ter um mandato que se aproxime dentro da realidade das pessoas lá na sua casa, lá no seu ambiente do dia a dia na sua vida familiar. Sabe, eu queria que tu aproveitasse o tempo que resta para conversar com o eleitor e pedir o teu voto. Então, eu queria pedir o voto com toda a humildade, o meu número é 4777, estratégico, eu gosto do número 7, escolhi esse número estrategicamente e eu vou fazer o possível e um pouquinho do impossível para valorizar esse voto num momento tão difícil que as pessoas estão desacreditadas com política e eu venho aqui pedir essa oportunidade para você. Fábio, obrigado pela tua participação. Obrigado, Heitor. Forte abraço a todos. Esse foi o Fábio Bresola, candidato a deputado estadual pelo PSB.